O ragol é uma raça de gato muito querida em todo o mundo, conhecida por sua natureza dócil e afetuosa sobrescrito 1 sobrescrito 2. Aqui estão alguns detalhes sobre essa raça. Origem O ragol surgiu nos anos de 1960, a partir de um cruzamento realizado entre os gatos da criadora californiana em Baker, que gerou filhotes excepcionalmente dóceis sobrescrito 1. A Catfanciers Association, CFA, maior órgão de registros de pedigree felino, só reconheceu oficialmente o ragol como uma nova raça nos anos 2000 sobrescrito 1. Características Os ragol são conhecidos por seus olhos azuis cativantes, pelagem que parece peluru, lúcia, inteligência implacável, comportamento afetuoso e grande capacidade de adaptação em ambientes internos sobrescrito 1. Eles são classificados como gatos de porte grande, com os machos pesando entre 5 a 9 kg e as fêmeas entre 4 a 6 kg sobrescrito 1. Os filhotes de ragol nascem todos brancos, desenvolvendo a cor da sua pelagem ao longo de dois anos sobrescrito 1. Comportamento Os ragols são conhecidos por serem muito relaxados e dóceis. Quando pegos no colo, eles relaxam completamente, daí o nome ragol, que significa literalmente boneca de pano sobrescrito 2. Eles são sociáveis, tolerantes e geralmente não miam muito, preferindo emitir sons baixos e delicados sobrescrito 2. Saúde Os cuidados com a saúde de um ragol começam com a escolha de um criador de boa qualidade, que se preocupe com a saúde e o bem-estar de seus progenitores sobrescrito 1. Eles são uma raça de gato relativamente saudável, embora devido ao tamanho médio a cumprido duplo possam aparecer problemas digestivos como os tricobesuares, bolas de pelo no estômago, sobrescrito 2. Além disso, eles podem ser predispostos à cardiomiopatia hipertrófica, uma condição caracterizada pelo espessamento das paredes do ventrículo esquerdo devido à hipertrofia miocárdica sobrescrito 1.